Estados e Distrito Federal podem solicitar ajuda extra para o enfrentamento à pandemia. Esse é um dos destaques desta quinta-feira e veja também. Ministério da Infraestrutura assina contratos com empresas privadas para a exploração de terminais fluviais de carga no Pará. Parceria entre Inca e Prefeituras vai agilizar o processo de regularização de terras. É o programa Titula Brasil. E vice-presidente Hamilton Mourão anuncia mudanças nas ações do Conselho Nacional da Amazônia Legal. 11 de fevereiro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Obrigada pela sua companhia. Agora são 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que garante a autonomia do Banco Central. Vamos conversar com Ana Luíza Prazer, que está no Palácio do Planalto. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Ana. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, o projeto de lei segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O texto original estabelece um mandato de 4 anos para o presidente do Banco Central e esse mandato não é coincidente com o mandato do presidente da República. A nova lei estabelece também que a exoneração de diretores e do presidente do Banco Central será de forma justificada e com a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Em nota, o Banco Central afirmou que a mudança é resultado de um longo processo de amadurecimento institucional e que vai proporcionar uma maior confiança e que será capaz de cumprir seus objetivos. Eu volto com você, Renata. Perfeito, Ana. Obrigada pelas suas informações. Estados e o Distrito Federal podem solicitar ao governo ações extras para o enfrentamento à pandemia. Entre os pedidos que podem ser feitos estão apoio logístico, recursos humanos e materiais. O auxílio será prestado às unidades da federação que solicitarem essa ajuda em caso de esgotamento de suas capacidades. Dentre as medidas que poderão ser solicitadas estão a disponibilização de recursos humanos, o fornecimento de materiais de apoio logístico e assessoramento técnico. O apoio será concedido pelo governo sem a interrupção das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde que estão em curso. O trabalho será articulado pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, criado pelo presidente Jair Bolsonaro em março do ano passado. Dessa forma, o governo federal poderá propiciar soluções customizadas para dar maior eficácia ao apoio aos estados e ao Distrito Federal. Essa resolução propicia inúmeros benefícios para a população, como incremento nas soluções de enfrentamento e rapidez nas respostas para situações específicas. O comitê já coordenou milhares de ações com o objetivo de mitigar os efeitos da Covid-19, como, por exemplo, o auxílio prestado ao estado do Amazonas, com a melhoria do tráfego na BR-319 e os mais de 130 voos realizados pela Força Aérea para o transporte de oxigênio. A Anvisa tem novas determinações aos viajantes por conta da pandemia. Elas estão valendo desde 25 de janeiro deste ano. Embarques para o exterior e desembarques internacionais no Brasil, por exemplo, devem seguir as exigências sanitárias definidas pela agência, como a Declaração de Saúde do Viajante e o teste RT-PCR. A Anvisa recomenda que viagens não essenciais sejam adiadas nesse momento de pandemia. Em casos urgentes, é importante que o viajante procure se informar sobre restrições junto à companhia aérea, embaixada e autoridades de saúde locais. O passageiro também deve conhecer os protocolos de retorno ao Brasil. Essa fisioterapeuta carioca conta que no embarque teve que apresentar o teste de covid-19 com 72 horas de realização. Não se podia tirar as máscaras. Tinha que ficar de máscara o tempo todo do voo e eles solicitavam para que a gente trocasse as máscaras de 4 em 4 horas. A entrada de turistas brasileiros em Portugal está suspensa. Liliane só conseguiu entrar no país por ter cidadania europeia. Para voltar, também tinha que fazer o teste do covid com 72 horas antes do embarque. E a gente teve que apresentar esse teste de covid-19 assim que a gente embarcou. E também teve que preencher durante o voo um formulário perguntando de onde a gente vinha, para onde a gente estava indo, qual o assento que a gente estava sentado e se a gente estava com alguns sintomas da covid-19. E o diretor-presidente da Anvisa defendeu nessa quarta-feira, em reunião com o presidente Bolsonaro, o veto a um trecho da medida provisória da vacina. Um dos artigos dá até cinco dias para a agência autorizar o uso emergencial no Brasil de vacinas contra a covid-19 que já tenham sido aprovadas em órgãos regulatórios de oito países e da União Europeia. Antônio Barra Torres deu a declaração na saída do encontro no Palácio do Planalto. Eu trago o posicionamento da diretoria colegiada e também o posicionamento de toda a área técnica. E quando eu digo área técnica, são os servidores concursados da agência. Esse grupo que toda a imprensa tem visto capitaneado pelo doutor Gustavo, gerente-geral de medicamentos. Isso foi colocado claramente para o senhor presidente. E o senhor presidente reiterou mais uma vez aquilo que vem dizendo sempre a imprensa, que o Ministério da Saúde, portanto, o governo, só vai adquirir e incorporar no Programa Nacional de Imunizações, vacinas analisadas e chanceladas pela Anvisa. Eu entendo essa colocação do presidente que ele acabou de reiterar para nós como uma sinalização muito positiva em direção a um possível veto. O Ministério da Infraestrutura assinou nesta quarta-feira quatro contratos com empresas privadas para a exploração de terminais fluviais de carga no Pará. Os terminais estão localizados no município de Rurópolis, Itaituba e Santarém e devem receber mais de 600 milhões de reais de investimentos. A iniciativa vai garantir quase 620 milhões de reais em investimentos para o norte do país. Ao todo, foram assinados quatro contratos de adesão de terminais de uso privado no estado do Pará. Eles fazem parte do chamado Arco Norte, considerado o segundo maior corredor de saída de grãos exportados pelo Brasil. A gente percebe a confiança que existe no nosso país, a vontade de investir. E esse interesse em empreender naquela região, principalmente com terminais portuários, mostra que nós estamos no caminho correto. Segundo a Agência Nacional de Transportes, aquaviários passam pelo Arco Norte 30% do milho e da soja exportados pelo país. Com os novos contratos, a expectativa do governo é ampliar ainda mais essa capacidade de escoamento. A gente sabe que nas outras regiões do Brasil há uma situação de mais conforto do ponto de vista logístico, mas no norte do país, especialmente, há um gap grande que precisa e tem sido coberto com esse arrojo, com essa postura empreendedora. A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste vai investir mais de 470 milhões de reais em oito projetos empresariais na região. Esses recursos vão ser empregados pela Sudeco neste ano. Pelos cálculos do governo federal, o empréstimo com pagamento facilitado deve atrair novos investimentos privados, garantindo crescimento econômico e 23 mil empregos diretos e indiretos. O valor empenhado, 471 milhões de reais, foi aprovado no ano passado. O montante virá do Fundo de Desenvolvimento gerido pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, uma autarquia do governo federal. Segundo a Sudeco, oito empreendimentos receberão recursos em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. A expectativa é gerar pelo menos 23 mil novos empregos diretos e indiretos. Entre os projetos estão o aumento da capacidade de armazenagem de produtos do agronegócio e geração de energia. Para beneficiar um número maior de empresas na região, a Sudeco liberou toda a verba existente no Fundo de Desenvolvimento. O valor destinado para os financiamentos deste ano aumentou em quase 200%. O governo aposta na medida para gerar crescimento pós-pandemia no Centro-Oeste. Apesar dos impactos gerados pela pandemia Covid-19, nós acreditamos que o apoio às empresas, por meio do fundo, poderá colaborar em muito para a retomada da atividade econômica na região. Com o financiamento vão surgir novas oportunidades para os municípios, aumento da competitividade, além de contribuir com a geração de emprego e renda local. O Conselho Nacional da Amazônia Legal se reuniu pela primeira vez este ano. O vice-presidente da República, que preside o Conselho, aproveitou para fazer um balanço das ações realizadas pelo colegiado, que completa um ano. Hamilton Mourão também anunciou algumas mudanças agora para 2021. Participaram do encontro representantes dos 15 ministérios que fazem parte do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vice-presidente, que coordena os trabalhos, defendeu a importância do órgão colegiado para a proteção do bioma onde se encontra a maior floresta tropical do mundo. Teremos que procurar uma linha de ação, e isso está sendo estudado pela Casa Civil, no sentido de que doações que possam ser realizadas ao nosso país, como alguns outros países já se mostraram, digamos assim, propensos a isso, assim como entidades da sociedade civil, essas organizações poderiam ser absorvidas sem que houvesse impacto no teto de gasto. Então é um outro trabalho também que está sendo feito sob a liderança da Casa Civil. A recriação do Conselho Nacional da Amazônia Legal por meio de decreto presidencial completa um ano nesta quinta-feira. De acordo com dados do Conselho, entre 1º de junho de 2020 e 31 de janeiro deste ano, quando a Operação Verde Brasil 2 esteve efetivamente em curso, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 19%. A palavra-chave no trabalho aqui é cooperação, fazer com que todos os ministérios que têm diferentes políticas voltadas para a Amazônia, trabalhem em sinergia, um auxiliando o outro. O vice-presidente anunciou ao colegiado que a Operação Verde Brasil 2 deve ser substituída pelo Plano Amazônia, que prevê ações estratégicas de fiscalização e combate aos crimes ambientais e fundiários. No período anterior, haviam sido 7.900 quilômetros quadrados. Nesse período, 6.400 quilômetros quadrados. Então, uma queda de 1.500 quilômetros quadrados. A nossa meta é aquela que está colocada no Acordo de Paris, que em 2030 não pode ter mais desmatamento ilegal. Agilizar o processo de regularização de terras é o objetivo do programa Titula Brasil, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura. A ideia é que a regularização em áreas rurais avance e a partir de parcerias entre o INCRA e as prefeituras, atendendo principalmente pequenos produtores. Com o programa Titula Brasil, o governo quer agilizar o processo de regularização para quem ocupa terras da União. A ideia é que a partir de parcerias entre o INCRA e as prefeituras, a regularização em áreas rurais avance, atendendo principalmente pequenos produtores. Nós simplificamos o processo como um todo e isso estará disponível tanto para os servidores do INCRA quanto para essas pessoas cadastradas a partir dos convênios com as prefeituras. O Titula Brasil também terá um aplicativo para tablets e smartphones, que vai facilitar o trabalho dos técnicos do INCRA e das prefeituras que aderirem ao programa. A expectativa é que o novo sistema padronize os trabalhos de campo, dê agilidade aos processos e possa reduzir o tempo para a tomada de decisões. Com o Titula Brasil, os procedimentos técnicos para regularização fundiária terão o suporte da tecnologia. Os sistemas e bases de dados devem ser unificados e as prefeituras interessadas também vão poder ajudar. Funcionários dos municípios vão receber capacitação para coletar informações, preencher requerimentos e fazer vistorias. A análise dos dados e a decisão sobre a titulação rural continua por conta do INCRA. Isso vai trazer dignidade, vai trazer renda, vai trazer benefícios não só para aquela pessoa, mas também para a região. E daqui a pouco, às 10h45 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro entrega títulos de propriedade para famílias que vivem em Agrovilas, em Alcântara, no Maranhão. Você acompanha ao vivo aqui pela TV Brasil. A gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Te espero às 8 horas aqui no Brasil em Dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri